A paz de Deus aí a todos. Na aulinha de hoje você vai aprender a pintar lindas folhas. A primeira vamos fazer com o pincel número 14 e o azul marinho. Abre ela no meio e puxa para a lateral da folha, tá bom? E aí você vem do outro lado, tinta na pontinha do pincel, você sai fazendo as vírgulas da folha e varrendo para dentro, gente, ao encontro do meio. Não chega a tocar na linha do meio, certo? Puxa as vírgulas e vai para dentro, não chega a tocar na linha do meio. Você pega o mesmo pincel, a tinta branca e agora você vai fechar as partes que ficaram brancas da sua folha. Lembrando sempre de estar sempre varrendo, ó, varrendo para cima e aí vai aquele outro lado para baixo. Olha que linda ficou essa folha. Vamos para mais uma tonalidade de folha, que você pode fazer folhas de todas as cores. Nessa eu vou utilizar amarelo ouro, abro linha do meio, puxo para a lateral dando aquela varridinha com a cara do pincel e venho de cima para baixo fazendo as vírgulas da folhinha para que ela fique bem bonita. Vou varrendo para o meio, deixando sempre aquele espaço em branco, ó. Aí eu pego aqui mais um tom, vou pegar o siena, linha do, e repito o mesmo, linha do meio, dou aquela varridinha aqui na lateral, ó, jogando para cima e venho de cima para baixo. Abrindo aí as nossas vírgulas da folha. Feito isso, gente, você vai pegar agora a luz. Eu estou utilizando o branco aí, ó, linha do meio, e jogo para a lateral o excesso. Não precisa muita tinta, tá, ó. Jogo para a lateral fechando a folhinha, ó. Venho agora nessa lateral, de cima para baixo, fechando também aquela parte que ficou puxadinha, ó. Coloco um pouquinho no bico para dar esse efeito lindo de dobradura. E olha que linda ficou essa folha. Vamos para mais uma? Estão gostando? Deixa muito like, gente, aí deixa o like, comenta bastante, tá certo? Ó, vamos vermelho escarlate ou vermelho tomate. Abre no meio. Esse é o primeiro tom. No azul marinho, gente, eu usei só um tom, que foi o azul marinho, porque ele é muito escuro. No caso do vermelho, você pode usar outro tom por cima, um sobretom, como o vinho. Aí, ó, fiz a folha vermelha e vou pegar um segundo tom mais escuro, que é o vinho. Repito o mesmo, no mesmo local, ó. Linha do meio, puxo para cima, deixando esse espacinho ripado, para quando a gente voltar de cima para baixo, fazer o encaixe das cores, ó. Tá vendo que lindo, ó? E venho de cima para baixo com o vinho. Ripando, deixando também esse meio em branco, para que eu encaixe a luz. Venho com o branquinho, encaixando aí essa belezura, ó. Que linda. Estão gostando da aula, gente? Pessoal, já deixa também aqui o comentário de onde você está assistindo a minha aula, para me deixar aquele alô para você. Olha aí as folhas diferentes. Espero que você tenha gostado, gente. Ora a Deus por mim. Fiquem todos na Santa Paz de Deus.